Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, é! Mas que coisa, cara! Que decepção eu descobri que o meu futuro é tão meia boca assim! É por isso que você não consegue proteger a Mai! Por favor, não diga isso! Ficou todo bravinho, né? Mas não tô mentindo, é verdade, não é? O que tá acontecendo? Tá sofrendo? Então vem e luta comigo! Mostra que é forte, tenta me derrotar! Eu luto com você, vem! Anda logo! Vem lutar comigo! Se você não vier aqui, eu vou até aí! O que foi? Levanta logo daí! E você ainda diz que é um Sayajin! Vem!